João Viola, entra aí João Viola Olha agora o negócio vai pegar hein João Viola e Monteiro Júnior Música nova né Solta aí Paulinho Esperando ela voltar Obrigado Monteiro Júnior pelo convite Que bom estar aqui com meu amigo Sérgio Moreno Nossa querida Revitiana né Paulinho O nosso DJ Blade Ela passou por mim Fingiu não me ver Tentei falar com ela Mas fingiu não me conhecer Eu não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Ela deixou em pedaços o meu coração Ali sentado na praça Olhando aquele jardim Lembrando aquele dia Que você sorriu pra mim Hoje só as borboletas Pássaros a cantar Me sentindo tão sozinho Esperando ela voltar Voam borboletas Voam Pássaros a cantar Me sentindo tão sozinho Esperando ela voltar Voam borboletas Voam Pássaros a cantar Me sentindo tão sozinho Esperando ela voltar Pra cantar Tá comigo João Viola Opa Com muito prazer Monteiro Júnior Ali sentado na praça Olhando aquele jardim Olhando aquele jardim Lembrando aquele dia Que você sorriu Que você sorriu pra mim Hoje só as borboletas Pássaros a cantar Pássaros a cantar Me sentindo tão sozinho Esperando ela voltar Voam borboletas Voam borboletas Pássaros a cantar Me sentindo tão sozinho Esperando ela voltar Eita rapaz Obrigado Brasil TV Triana TV Triana A TV Que não engana Da família TV Triana TV que não engana Tchau